Bom dia, estamos aqui na cidade de Quimitidá, com o Flávio Cabeleira, com a nossa cliente Doniracir. Foi acabado de falar mais do sistema, uma bomba-chuva com apenas um painel solar, aqui já usando ar para poder fazer o seu molde, molhar o seu andu, a sua bombona. É isso aí. Doniracir tem a vontade de crescer mais um pouco na bomba maior, aumentar a quantidade de painéis. Muito obrigado. No próximo mês, estamos aqui novamente, falando do Flávio Cabeleira. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.